Vai fazer nebulização, peraí peraí filha ei já vai fazer nebulização ali a rola toma toma bichinho, toma toma pra fazer nebulização, deixa peraí meu amor já vai fazer nebulização meu amor meu deus o garoto desperta gente pera filha tá aqui meu deus que força cara peraí meu amor solta meu papai isso solta 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 filha peraí não não filha isso solta não meu deus espera não vai fazer nebulização não ai menina olha caraca que fio não pode amor aspecto não ai poe ae 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 the oi, oi, nebulização, o que vai fazer, deixa, o que vai fazer, oi, 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 só pra fazer a bolinhação direita deixa só pra fazer aqui e aí e aí e aí e aí eu tô linda sabia tá mordendo isso menina tá no narizinho isso é é é é é é é é é e